Música 7 metros de handebol total, diretamente de Buenos Aires, pan-americano de seleções, Brasil campeão. Chufa, a gente estava vendo o jogo direto do lado da cabine da Argentina, que os caras estavam lá comentando, os caras estavam delirando com você lá, falando MVP da competição, é o melhor jogador da competição. E aí, meu, Brasil campeão, acredito que o campeonato foi bastante bom pra você. Pô, cara, uma sensação inigualável a gente ser campeão, fazia acho que já oito anos que o Brasil não ganhava esse campeonato. Acho que do nosso time só tinha o Mike e o Borges, que haviam sido campeões. E sem palavras, a gente ganhar esse campeonato, tirando a Argentina na semifinal, foi uma coisa... Não tem nem o que falar, não tem preço. E eu acho que eu fiz um bom campeonato, estou feliz, muito feliz com isso. Mas, pé no chão, segui treinando, cabeça e vamos ver aí o que a gente pode fazer agora na Olimpíada. Seu primeiro Mundial adulto, se eu não me engano, foi em 2011, lá na Suécia. Cara, a partir de lá, o que aconteceu no grupo brasileiro, que hoje em dia a gente consegue jogar de igual para igual, com as grandes potências europeias, fazer frente e estar muito respeitado. Como é que você analisa a evolução do grupo? Eu acho que o nosso time começou, o nosso handball brasileiro começou a ter muitos jogadores que jogam na Europa. E isso, sem sombra de dúvidas, é uma liga mais forte e te força a evoluir. Eu acho que o nosso nível começou a evoluir depois que a galera começou a sair. E, sei lá, como a nossa seleção tem muitos jogadores que jogam fora, o nosso nível da seleção subiu com certeza. Você, até a temporada passada, estava jogando a Liga Sobal. Muita gente fala que a Liga Espanhola não é mais o que era, 10 anos atrás. Como é que você avalia a Liga Sobal atualmente? Eu acho que em comparação do que era a Liga antigamente, não tem comparação, porque antes era uma loucura. Mas agora a gente tem aí o Barça e o Logronho, que são dois times que é complicado de ganhar. Mas, em geral, o resto, a Liga é uma liga muito pareja, muito equilibrada. Então, isso daí ajuda bastante, que a gente nunca sabe quem vai ganhar, nunca sabe nada. Tipo, você pode pontuar tanto fora de casa, como em casa, qualquer jogo. Então, eu acho que isso é uma coisa muito boa. Próxima pergunta, eu já vou meter um portunhol aqui, porque vira e mexe dá umas escapadas. É complicado, porque você está com isso na cabeça, já vai falando e tem hora que sai alguma coisa em espanhol. Então, a próxima vez que a gente vai falar, você vai soltar um dinamarquês, né, meu? Nossa Senhora, aí é complicado, hein? E aí, meu, essa aí, o Carlos Ortega passou a mão no telefone, te ligou, falou, estou com um projeto aqui. Nico Mendiega, Antônio Garcia, vai fazer uma colônia ibérica brasileira lá. Como é que foi esse contato e o fechamento para defender o Kif na temporada que vem? Bom, ele entrou em contato comigo, meu representante tinha conversado com ele já também. E eles estavam precisando de um ponta-direita e apareceu o meu nome. E a gente conversou, entrou em contato e apareceu essa oportunidade. Consegui fechar lá no time de Cold. E espero fazer uma liga boa, vamos ver como que vai ser as coisas. Vai mudar bastante da Sobal. Até pelo idioma, pela maneira de jogar, mas estou feliz, estou... Estou bem feliz para ir lá e fazer as coisas bem. Ele parece ser um cara bastante exigente, Carlos Ortega. Como é que foi o primeiro contato com ele, assim, dentro de quadro? Ah, o primeiro contato foi uma coisa bem tranquila, que a gente foi lá na apresentação do time. Então, não entrei em quadra com ele ainda, não treinei, não fiz nada. Então, não sei como que vai ser. Mas, como pessoa, assim, é uma pessoa muito gente boa. A gente conversou bastante e tal. Vamos ver. A gente sabe que esse duelo extremo, porteiro, é um negócio meio de louco, meio psicológico. Dentro da Europa aí, das ligas que você participou, qual que é o goleiro mais pesado que você pegou? Fala, meu, embaçado demais, não tem como arremessar esse cara. Ah, eu acho que jogando na Sobal lá, o Sarit, que é um porteiro que... Um porteiro. É um goleiro muito bom e, pô, sempre sabe o que você vai fazer. Assiste muito vídeo, tá ali, você tem que sempre estar pensando... Nossa, ele vai pensar que eu vou chutar ali, então eu vou chutar em outro lugar, porque ele não vai estar ali e ele tá lá em outro lugar, que você acha que ele não vai estar. Então, é complicado. Isso aí te força a evoluir também. Eu acho que esse é o bom da liga da Espanha, essas ligas da Europa. Então, você arremessa num dos goleiros de alto nível, Sarit, do Barcelona, Pérez de Vargas. Qual que foi o segredo aí pra evolução dos seus recursos, evolução dos seus arremessos, pra justamente ao longo do tempo aí, você hoje tá com um repertório gigantesco, que o cara não saiba onde você vai arremessar? Cara, eu acho que a minha primeira temporada que eu joguei em Guadalajara, não tinha outro ponto direito, então só tinha eu. E aí comecei a jogar a liga e tal, e tinha vez que eu errava, claro. E aí eu coloquei na cabeça e falei, cara, eu não posso errar, não posso errar, eu preciso dar um jeito de fazer o gol, porque não tem como trocar, entendeu? Se eu continuasse errando, eu tava meio que ferrando meu time e tinha que fazer gol de qualquer jeito. E isso te força a evoluir. Não é que não tem como, você é forçado a, sei lá, fazer o gol, treinar mais. E eu acho que isso foi clave pra, sei lá, desenvolver um pouco mais de recurso, um pouco mais de um arremesso especial, alguma coisa assim. E dava pra ver lá em Guadalajara que vocês tinham um clima muito bacana do grupo de jogadores e da cidade também, você era um cara muito querido, né? Vai ficar com saudade? Pô, sem sombra de dúvida. A galera lá, o time, a gente tinha um ambiente muito legal, a gente era muito amigo, tanto dentro de quadra como fora de quadra. E não sei, eu acho que só tinha dois caras que tinham dread lá em Guadalajara, então, todo lugar que eu ia, a galera me conhecia e isso era muito legal. A torcida tinha um carinho muito grande por mim. Espero que seja assim em cold também. Menos de 60 dias pros Jogos Olímpicos, cara. A gente sabe que o Jordi só pode levar 14 nomes. Como é que tá a expectativa pra estar na lista final e carimbar a ida pro Rio? Pô, tá todo mundo um pouco ansioso, né? Querendo fazer as coisas bem. Esse campeonato era um campeonato clave pra Olimpíada, né? Pros Jogos. Então, tá todo mundo ansioso, esperando sair a convocação. Acho que ele tem que mandar a lista até agora, no começo de junho. Então, tá todo mundo na expectativa, esperando pra ver o que vai rolar. Bueno, muita sorte e que teu nome esteja na lista. Assim espero, muitas gracias. Valeu, mano. Valeu, mano. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.